Vou seguindo em frente, nessa longa estrada, glória ao pai, abençoe a caminhada Nunca desisti, não abaixei a cabeça, não vou mostrar para o inimigo A minha fraqueza, sai fora a tristeza, mantém uma chama acesa O guerreiro está em guarda, protegendo a fortaleza Magrão na missão, não abandonei a embarcação Tenho orgulho do que eu faço, Deus me deu bom coração Alguns me acompanham, estão sempre comigo, uma dorinha só não faz verão Escute bem o que eu digo, amigos de verdade, dá pra contar nos dedos Qual é, neguinho? Entre nós não tem segredo, no queito a cena é triste A vida é difícil, você cai no precipício, se não tiver os pés no chão O livro da vida está em suas mãos, a humildade está presente Nunca ficou distante, abençoe o pai, esse rapaz De mentir brilhante, continuo improvisando até a vida me levar Enquanto tiver sangue nas meias, eu só quero rimar Nem tudo está perdido, o rap ainda é nosso Dia melhor nos virão, eu tenho fé, eu sei que posso Me mantenho sempre atento, caminhando contra o vento Mais rápido que a luz, é o meu pensamento Eu só lamento, porque tudo tem que ser assim Já cheguei até aqui, então não vou desistir Glória ao pai, abençoa o pai A vida sofrida desse pobre rapaz Glória ao pai, abençoa o pai A vida sofrida desse pobre rapaz Glória ao pai, abençoa o pai A vida sofrida desse pobre rapaz Glória ao Pai, abençoa Pai A vida sofrida desse pobre rapaz Eu sou a sinfonia que desliza entre os acordes De minha emoção mais sutil Eu sou obra de arte, que precisa sempre de um retoque Sou tic-tac do relógio que anuncia o novo dia Sou covarde quando da verdade me escondo Sou felicidade, realidade Sou as estrelas, o sol e a lua O cantar dos pássaros, sou filho da rua Sou geada, frio, aviligeira Mas apesar de tudo eu sou amor sem fronteira Sou um pai de família, desempregado O detento na cadeia, encarcerado Eu sou tudo irmão, ao mesmo tempo não sou nada Sou um menino cheirando cola na calçada Talvez eu seja a continuação de alguém O anjo do mal, a semente do bem Eu sou a erva maldita, o crack, a cocaína O cigarro, o álcool, eu sou a adrenalina Sou a miséria, a pobreza e a violência O pensamento ruim, sua bomba e o estupido Tá vendo só, só, eu nem sei quem sou Eu sou o calor, o Cristo redentou Eu sou um filme triste que você já assistiu Bem mais comovente que a central do Brasil Eu não sei quem eu sou, tu não sabe quem tu és Oh meu Deus, perdoai os teus fiéis Glória ao Pai, abençoa o Pai A vida sofrida desse pobre rapaz Glória ao Pai, abençoa o Pai A vida sofrida desse pobre rapaz Glória ao Pai, abençoa o Pai A vida sofrida desse pobre rapaz Glória ao Pai Glória ao Pai